E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Parabolok, sempre bem-vindo a mais um vídeo. E é, qual que é o nome desse dinossauro aí? Deixa aí nos comentários. Bom gente, hoje tem um novo evento aqui, que é o Chefe Rulcão 19, um evento mundial. E é, bora lá gravar. Mas antes eu quero mostrar umas coisas. Primeiro, é... Cadê aqui? Ah, aqui ó, principal. Calma aí, rapidinho. Ó, aqui a gente tem o Omega 03, 09, né? O T-rex foi pro 13, né? Consegui colocar ele aqui, vou se alimentar, e pronto, já tá mais fortinho. É, o que mais você tem pra mostrar? Acho que mais nada, né? Enfim, bora lá então, vamos fazer o novo evento. Chefe Rulcão 19, bora lá. Evento mundial... Tô rouco. Tá, T-rex. Bom, vamos pegar a Ler. Primeiro, vamos pegar a Ler. Vou vir aqui, eu vou pegar o Velo. O Oceacodon. E o Irritator. Bora lá. Tá, que abertura aí. Ah, ainda não batei, então vai continuar assim. Nossa, que bom. Nossa, que dois golpes da Xenia no bato. Ó, eu. Gente, não é o Jogranote, não sei bem. É o 15, não sei bem, não sei o que tá. Né? 16, mas batou. Mas tudo bem. Olha lá, 400, bora lá. É o Jogranote, ó, ó, brabo. Né? Mas vai matar, porque é fraco. Tem pouca vida. Mas, é, e agora o Irritator vai lá, dá uma surra nele. E, ai, não bastou. Mas a próxima não basta. Que bom. É, eu tô meio, tô meio, tô meio com ela estrancada, então. Eu achei estranho. Então, perdemos a primeira, mas a gente vai passar. É só atacar carnívoro nesse. Eu tenho bastante carnívoro, eu acho, né? 1.266. Pronto. Agora, vamos lá. A gente vai continuar aqui atrás. Tá. Eu vou, é, alimentar meu velo. Meu velo, velociraptor, velociraptor. Vou ver por aqui que é mais rápido. Velociraptor, aqui. Eu tenho três. É, cadê que o outro? É, como? Pronto, beleza. Ela se teve na comida. Recolher moeda do parque, porque eu tenho missão aqui de recolher moeda. De anfíbio, né? Mas daí eu consegui completar a missão. Só que eu não vou agitar muita coisa não, porque... An anfíbio estão tudo longe, mas tudo bem. Bora lá terminar aqui. De matar ele. Desafio, bora lá. Tá, vou tacar o espino. O rajas ter, o rajasauro e o rajasauro. Boa. Bora lá. Beleza. Aí. Vai, espino. Você só é ruim contra a porta, mas vai. E é. Mata. Mata aí, mano. Você não é o topzão? Eu sei deus, velho. Ai, cocô bolos. Meu Deus. Matou. Beleza. E agora eu não mato. Caraca, velho. Vou precisar matar com o outro. 107 de vida. Meu Deus. Eu sou meio ruim, né? Meio não, eu sou ruim. Enfim, agora vai. Taca. E morreu. Nocaute. Nível 2. Ele vai matar agora. Ih, meu Deus. O bicho tá bravo. E se eu jogar esse evento e conseguir ganhar, eu ganho uma estátua dele. Beleza. Conseguimos. Não sei quanto. A batalha continua. Legal. Carregar e esperar. Ih, tem vazão ali pra fazer. Só que eu não vou fazer. É isso. Ah. Ganhou. DNA. Beleza. Vamos ter que usar agora os mais. Começar os mais fortes. Então vai. Sushomimo. Velo. Deixa eu ver se tem outro aqui. Outro velo. Pronto. Bora lá. Vamos. Defender. Pra poder acumular tudo. Nossa, podia ter colocado o bônus. Tô meio burro. Agora vamos tacar o bônus. Ah, o Zé Ruela, cara. Vá se lascar. Já vai matar o... Não matou. Vamos lá. Vou tacar aqui. Tacar agora com tudo. Feijão estrago. Estrago lá, só cara. O bicho é meio luminescente. De choque. E matou o meu... Sushomimo. Daí a próxima. A gente vai começar a usar os pesos pesados. Pesadão. Doido. Lá. Estrancada é ruim, gente. Muito ruim ficar com o lado estrancado. E... Eu ataquei ou defendi. Não lembro. É, eu ataquei. Ai, mano. Não é o Zé Ruela, cara. É um... Pelo menos estão tentando ajudar o mundo aí. Mundo. Estudando o pão aí que joga. Então... Vamos pra última. Última rodada. Que agora nós vamos usar o T-Rex. Alangasauro. Vamos lá. T-Rex, Alangasauro. Esqueci o outro. Não vai ter, né? Então... Então vai mesmo o... Eu de Morfodon. Pelo menos ele é forte. Então... Eu de Morfodon. Não. Ele, ele e ele. Pronto. Bora. Bom, gente. Eu não vi que a gente terminou o evento. Porque ele é mundial, então... As pessoas ainda vão terminar. Mas é. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê seu like. Se inscreve. Ativa o sininho. Compartilhe o canal. Se inscreva no canal da família. E comenta o que é o vídeo. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.